Pistola anti-inseto, vamo ver Ai, au Ai, eu fiquei com dó do bichinho agora Coitado, né, gente? Mas vamo ver a arma, como que é Ó, ela é grandona, cara, mó bonita Que isso? Ai, já tá quebando, também tem brinquedo, mano Tem medo de compar Ai, ele tá carregando Essa bola parece uma garrafa de água, cara Mas eu acho que é a munição mesmo Ó, ele não é munição mesmo Ele já tirou Que isso? Outra munição? Ó, duas munição, cara, que isso? Ó, parece um jogo, gente, vamo ver O que vai fazer? Ele tá procurando o inseto, vamo ver Acho que ele não vai achar, né A casa ele é bem limpinha, gente Acho que não vai ter bicho, não Mas vamo ver, né Nada, pulei aqui Olha, ele tem um glue, cara, que legal Olha o vetor, eu amo o vetor, cara Não, o vetor